O pé direito aqui, o pé direito lá O pé esquerdo aqui, vou mexendo sem parar Faraz o hook-pook, a volta tem que dar E agora vamos dançar A mão direita aqui, a mão direita lá A mão direita aqui, vou mexendo sem parar Faraz o hook-pook, a volta tem que dar E agora vamos dançar A mão esquerda aqui, a mão esquerda lá A mão esquerda aqui, vou mexendo sem parar Faraz o hook-pook, a volta tem que dar E agora vamos dançar Que legal! Vamos continuar Ainda não acabou Qual outra parte do corpo? Vamos agora Um, dois, três! Com a cabeça aqui, com a cabeça lá Com a cabeça aqui, vou mexendo sem parar Farás o roque-pouque, a volta tem que dar E agora vamos dançar Todo corpo aqui, todo corpo lá Todo corpo aqui, vou mexendo sem parar Farás o roque-pouque, a volta tem que dar E agora vamos dançar Isso aí! Que legal! Adorei dançar A gente se vê na próxima canção Dançando e cantando! Ip, ip, ipopó, iporopopó Tem solução, ipopó, ipopótamo Esse gato dorme todo dia Se eu procuro Poxa, dormindo